Salve, salve rapaziada, como é que estamos, beleza? É gente, hoje estamos aqui na nossa terça quente e hoje tem o arraiá, o arraiá do arcoge, é isso aí gente, pensa em tanta de gente que a gente tem aqui, pessoal, hoje bufou o posto, daqui a pouco a gente para todo o posto, e é isso aí pessoal, deixa eu mostrar um pouco pra vocês como é que está sendo aqui o evento, está muito top demais, bora lá, vamos! Passou, o que você está fazendo aí, sô? Ué, ué, se você está aqui, quem é que está aqui lá? Você está louco, mas se é nóis que está lá, o que nós estamos fazendo aqui? Firmando o seu, ué, você firmou o meu? Ah, eu firmou o seu então, então está firmado então, é? Está firmado? É nóis, vamos! Olha a coisa linda, gente, olha! Está bom o pastel? Muito bom! Que gostoso, e a festa, está gostando? Amei! Então está bom, bora! Aí gente, olha o tanto de pessoas, mal aqui, você não para aí, a sua boca também, está que nem... Nervosa! Nervosa? Nervosa! A minha também está nervosa, vou lá buscar uma para mim também! Bora lá! Aí gente, olha a mesa de doce, que lindo que está, olha! Olha aí, olha! Olha que coisa linda, olha que coisa linda que está a mesa de doce! A Mônica papando! Olha lá o neném, fala oi! Você está gostando, está gostando da festa, tá? Claro que está! Está? Está com vergonha! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! E aí? Fica muito bom! Olha que coisa linda, olha que coisa linda! Vamos lá! Vamos lá! O velho do rio vai estar lá também não? Eu sei que você está louco para o velho do rio virar sucuri para você sentar em cima, né? Sai, bora! Olha lá, Júlio, é isso aí Fala, Samuca Vamos conversar com a Thalia Thalia, me fala para mim o que você está achando Vem, Thalia, conversa conosco Fala para nós o que você está achando da festa Está toque É verdade que está fresco aí? Como é que está o negócio? Está batendo um vento aqui Se liga, gente, se liga E pior é que você não sabe, fala para ela, você está usando tudo dentro hoje, né? Não, não, não E para o plug, né? É Você está dando pisca Gostou? Moço É aí, ó Não valeu, maniquê, você está aqui também Nós estamos arraia, não vamos centrar É, e do arcúdio também, né? Arcúdio vai ser antigo, bora para cá Até agora eu estou querendo saber onde nós botar a água no carro Rapaz do céu Eu fui procurar o radiador do meu puta, roubaram Roubaram o radiador Eu não sei onde vieram o radiador também do meu, velho Não sei Eu estou usando o carro para dar água Eu pedi água, vou dar para ele, mas não pedi ainda não Ih, então esses pingus só tomam álcool só, esses tranqueiros, velho Eles tiram a gasolina Rapaz do céu, está bom demais Bora para cá, vou centrar É nóis Olha o chefe aí, olha o chefe O chefe hoje está com a camiseta de gala Você viu? Conhece meu amigo, o Jeca Vamos lá O Jeca Tatu O Jeca, agora vamos para a série Esse cara é o Master Esse é o Pikachu Pica da Galáxia Vai, vai lá, vai de novo Ele acabou de dar para o sítio comigo Vai, então assim, ó Ele não precisa sentar não Nossa, ele cara no meio de bananá Olha a cobra Olha a cobra Uia Uia, uia Mas precisa do pastel de Fernando, hein Isso Daqui a pouco eu vou falar Fernandinho, está bom aí, Fernandinho, tá? Está bom Festa onde é ver? Eu nem como pizza E o pastel de pizza, me amarra É verdade mesmo, você não compra pizza É verdade Está gostando Está massa Ô, Vila Bom Vai se divertir lá É lá, é lá naquela mesa ali, ó Olha lá na mesa Ali é na mesa lá, ó Naquela mesa ali que eles estão Pode ir lá, com a vontade É isso aí, gente Meu, muita gente Muito carro Festando do Hercule Que bom Top demais Deixa eu mostrar os carros que estão aqui Pera aí um pouquinho Olha aí, pessoal Muito carro Olha lá Ali é a fileira dos azuis Onde passa e já sai no tapa Olha o carro do Rafa aí Carro top demais O do William O do Michel, né Está meio louco demais Esse cuca ali, ó Esse laranja Suspahar Olha aí, ó Qualquer dia desse eu vou conversar com ele Fazer um vídeo Detalhe desse carro aqui, ó E do Rafa também Que esse carro aqui, meu Destaque lá de Maringá Olha os carros aí E aí 176i Uma coisa que foi para vocês louco Deixa eu acertar o chapéu aqui Mas louco do rosto Vamos ter que parar todas as bombas aí Opa, estabiliza aí Está difícil estabilizar, espera aí Aê, agora vai É isso aí Comunidade Arcute, família Arcute É só alegria, resenha da hora Uma terça-feira, já pensou? Olha que horas são Começou às 7h30, agora são 8h30, uma hora Meu, já tá cheio de carro, ó Chegando mais carro ainda Olha lá Olha aí, ó Olha seu futuro carro aqui, ó Seu carro aqui, ó Ele tá cantando seu carro Daqui a pouco, pega mesmo Não, ele falou assim O Michael ainda fez os negócios pra mim Eu falei, vai, velho Você tá pensando o que, velho Aí, gente, aí, ó Chegando mais carro Olha o Mário Olha o Mário, Mário Capivara Capivara, beleza, meu irmão? Capivara Machines Capivara Machines É nóis Vai lá, filho Cuidado ali É, a gente tá parecendo aquele descartador de relíquia, né? Tá mesmo, tá mesmo É o Indiana Jones? É, é Indiana Jones É, gente, mostrei um pouco aqui pra vocês o nosso poço de terça Lógico, hoje a gente tá tipo Porque tá tendo festa junina, né? É, uma festa no bagulho louco que tá sendo, cara Muita gente se confraternizando Meu, tá top demais, gente É isso aí Agora deixa ele também se interagir com o pessoal Entendeu? Que tá com um monte de dinheiro pra falar comigo, né? E depois eu finalizo o vídeo pra vocês Já eu mostro mais pra vocês Bora Vou te dar uma festa Tá bom Tá bom Certo Can I ask you Was it something I did? Still I wonder Cause it isn't too clear I don't want no trouble Tired of the lies You found yourself in all the Hardest cold desires I'm trying to recover Do you even realize? Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL